Fala rapaziada, tranquilidade mano, eu já não tô muito legal, tá ligado? Mas vou fazer esse react aqui pra vocês Defidelis Fontales, nós errei não tem jeito mano, deixa o seu like aí e se inscreve no canal rapaziada Desculpa aí, qualquer coisa, não tô, mulher terminou, tô mal, tô mal, tô mal Dinheiro é foda, mas eu aprendi a fazer, todos meus truta é de gangue Lá na favela tem vários talento que se envolver, mesmo os moleque é gigante Oportunidade que é uma bosta, mas nós é ligeiro os mente pensante Único jeito de ter autoestima na minha quebrada é virar traficante A culpa é sua, a culpa é sua, que é um filho da puta e rouba morador Fica um dia só lá no Fontales que os cara te mostra o que é passador Não quero dó, nós é bem melhor que esses cara aí, perdoa senhor Só que hoje em dia, como é que nós fica? Não dá pra ter, mas tá faltando amor Tô aqui rajada, tá pronto e no pente, cheio de ódio que eu guardo na mente Da disciplina que nós é mandrake, além da maldade é inteligente Só que também não tenta me peitar, claro, nós creio em Deus, mas também não é crente Filho de Oxóssi criado em pagode, único branco que eu gosto é meu dente Vai ficar frio que as ruas tão quente, prefiro crer em Jesus, não em gente Eu tô voando, prefiro ir pra cima, não vai ter saída se eu for só pra frente Primeiro passo é difícil, meu parça, mas hoje meu traje é gota e fente Acho engraçado a forma que os haters ficam tão mordidos, isso te ofende Ficou da hora, ficou da hora Aí, acabou? Se eu tô no baile com a gangue armado pode ter certeza que chove dinheiro Monte de bitch jogando a bunda fazendo tour que nós é rei não tem jeito Carro blindado que cê tá ligado se não for da tropa pra mim é suspeito Só que em São Paulo é brabão de pegar, quem conhece já sabe que nós é de gueto Pete estendido pra te causar medo, o que nós fala nós leva no peito Filha de rico que sobe o morro pra se aventurar, nós tá comendo memo Dei uma casa pra minha coroa pra ficar suave, que grana tá tendo Hater falido, eu cansei de falar, eu nem gasto meu tempo, é só dedo do meio Blogueirinha que quer sentar pra preto, sobe favela e se acha demais Pé de pata, tira foto armada, quer fazer vídeo olhando pra trás Vou jogar dentro e é de propósito, vou botar firme na base do ódio E se esplanar pras amigas já sabe falar que me deu pra essas mina é o pódio Cês são ricos, nós tem fama e dinheiro, banca as mina que nós pega de jeito Bandido não quer, ela tem vários, os brabão nós conhece de um tempo Fala meu nome na sua quebrada que cê vai ver mesmo se eu tenho conceito Eu fazia tudo que eu falava na vida, bandido que vale a respeito Ó, será que é ele que produziu, mano? Ó, foi o Necklace Mano, muito bom o som, velho Pra caralho, eu curti pra caralho Espero que cê tenham gostado, se você gostou deixa o seu like aí Mas se inscreve no canal, eu tô muito triste, rapaziada Muito triste, desanimado, eu não tô deixando de fazer vídeo pra vocês aqui, tá ligado? E é isso, mano, tamo junto, valeu, muito obrigado É nóis Tá ligado? Por isso é, esse é o motivo da ausência dos vídeos aí, tá ligado? Mas é foda, mano, tamo junto, valeu É nóis, rapaziada Fui Da hora